Música Estamos de volta Estamos de volta, 6 horas e 52 minutos e olha só, teve prova na Ponta Negra de esporte né? Um challenge que só o pessoal que está nadando muito pode participar Eram competições, eram três tipos de competições lá no Rio Negro Que é uma água densa, uma água pesada, viu? Bem difícil para quem faz natação Mas tinha a gente, pelo menos 200 pessoas concorrendo lá, viu Juliano? Olha que legal, bora assistir? Vambora, estou curiosa para saber como é que foi o desfecho Porque com certeza teve gente chegando ofegante pedindo socorro Ou não né, quem chegaria A gente pedia socorro né? Mas eu acho que nem chegaria Reportagem na tela A largada foi dada por volta das 7 horas da manhã A expectativa era grande e não eram só os atletas que estavam ansiosos A convidada desta primeira edição do Rio Negro Challenge 2019 Cai Francis diz que ao assistir a competição Sente a mesma emoção de quando era sua vez de nadar Uma vez nadador, simples nadador Você sabe, fica na adrenalina Até querer estar lá com eles, junto nadando Então a torcida é grande Mesmo que não esteja nadando, mas você está lá com toda adrenalina O evento já está no seu quarto ano O organizador do Rio Negro Challenge afirma que preparar uma competição como essa não é fácil É trabalhoso, mas é prazeroso Porque a receptividade dos atletas, a dedicação dos atletas Nos dá esse prazer de fazer É cansativo, é trabalhoso Mas é divertido no final Você vê, eu já tomei banho no Rio Negro, tem coisa melhor Mais de 200 atletas competiram em 3 modalidades diferentes 6 km, 4 km e 2 km O primeiro nadador a completar a prova 2K chegou em 27 minutos e 19 segundos Felicidade, né? Não tem coisa melhor assim no momento Porque, meu, fazer um treinamento intenso, não focado nessa prova Mas, por causa dessa prova, consigo me sentir melhor por conseguir nadar todas as outras provas Com uma hora e 40 segundos de prova, chegou o primeiro lugar da modalidade 4 km Minha primeira vez aí, ganha a prova, eu nem imaginava isso As mulheres também marcaram presença na competição E a Camille, de apenas 11 anos, representou bem a categoria Sendo a mais nova entre os competidores, ela chegou em segundo lugar em sua modalidade Valeu apenas o treinamento, eu estava muito preparada para essa competição A próxima edição do evento acontece no mês de dezembro e promete muitas novidades Não foi só isso que aconteceu no fim de semana, não Também teve uma corrida lá no Exército, viu? Também deixou toda a Coronel Teixeira ali, a Pedro Teixeira Começando ali pelo São Jorge, né? Também bloqueado para os corredores lá do Exército E a gente viu muita criança aqui, né? Muita criança, muito jovem participando, né? Mostrando muita garra, muita força, muito bom isso aqui Uma pena que depois que cresce, parece que abandona o esporte Conheço gente que nadava muito quando era mais jovem e abandonou tudo depois Nadava, fazia remo agora, né? Vamos lá chamar a Meia Chapiama que eu não quero entregar mais ninguém aqui nesse programa, não Ela vai trazer a Maratona de Matemática, Olimpíadas de Matemática Meia, conta para a gente como é que vai ser essas Olimpíadas Pois é, essa Olimpíada Brasileira de Matemática da Rede Estadual Vai ser realizada amanhã em todas as escolas da Rede Estadual do Estado Serão 598 escolas que estão participando das Olimpíadas E mais de 345 mil alunos que se inscreveram nesse evento Todas as escolas vão funcionar no horário normal das escolas Muita gente está se perguntando devido à greve, não tem nada a ver As provas serão aplicadas amanhã em todas as escolas da Rede Estadual E quem quiser ainda se inscrever, o aluno que tiver interesse em participar das Olimpíadas É só procurar a sua unidade, o seu colégio e procurar mais informações que ainda dá tempo Olha, é importante ressaltar que todos esses alunos que participarão Vão participar de um, vamos dizer aí, um campeonato Para descobrir quem tem talento aí na área O objetivo é para estimular aí as aulas de Matemática Muita gente que tem dificuldade nessa matéria Eu particularmente tinha dificuldade Então esse evento é para estimular os alunos E saber quem tem talento aí na área Manaus teve recorde aí nas inscrições Muitos alunos se inscreveram e a gente só pode desejar boa sorte E corre você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo É só procurar a sua unidade e fazer a inscrição Que amanhã será aplicada as provas Quem estuda pela manhã será aplicada pela manhã E quem estuda tarde a prova será aplicada pela parte da tarde Então corre que ainda dá tempo Eu volto com vocês aí no estúdio Obrigado, Meisha Pema Só lembrando que vai ter aí a Olimpíada de Matemática Mesmo as escolas estando em greve E olha, no fim de semana aconteceu uma seleção do Festival Folclórico do Marques E a gente vai trazer para você como é que foi essa seleção aí Porque muitos grupos folclóricos, grupos de várias danças Participaram dessa seleção Vamos ver? Vamos lá Sapato alto, roupas coloridas e muita energia Marcou a seleção prévia dos grupos de dança Que devem participar do Festival Marquesiano 2019 Para o vice-presidente da quadrilha Olinda na Roça A expectativa é grande Foram dias ensaiando para fazer bonito aos jurados E quem sabe conseguir uma vaga no festival A gente sabe do nível de concorrência São muitas danças boas Então assim, a gente se prepara Porque esse é um dos principais festivais da cidade E Olinda na Roça saiu daqui com uma boa apresentação E esperamos sim estar no dia da disputa Mais de duas mil pessoas passaram pela criagem da 47ª edição do tradicional festival marquesiano Os professores são os que coordenam toda a programação Em princípio não é fácil organizar um festival com essa dimensão Eu já venho de uma experiência da Vila da Prata há quatro anos E nós trabalhamos a partir de janeiro Com as coordenações de dança, fazendo reuniões Mais de 30 grupos folclóricos já passaram aqui pela quadra da escola Marquês de Santa Cruz Todas elas disputam uma vaga entre as 17 disponíveis Para participar do festival que acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho Para os jurados, cabe a árdua missão de escolher os grupos que devem participar do festival E pelo jeito, não é uma tarefa fácil, viu? A gente fica na situação de julgar trabalhos que vêm com qualidades tão boas muitas vezes E ter que selecionar 17 trabalhos dentre 39 Que passaram aí meses ensaiando, pesquisando Ou seja, para a gente é meio difícil O resultado da triagem vai ser divulgado no dia 21 deste mês E estará disponível na secretaria da escola Festival Marquesiano Marquesiano Marquesiano, vamos falar bonitinho Festival Marquesiano, tradicional festival aí de Manaus, né? Tradicionalíssimo festival, muito esperado, por sinal, todo mundo Para poder concorrer nesse festival folclórico aí Vamos embora e embora É isso aí A gente vai encerrar aqui, infelizmente nosso tempo não dá mais A gente volta amanhã com 6 horas notícias Com imagens lá do centro da cidade de Manaus Imagens do drone do Davis Alberto Um beijo, gente, tchau Até amanhã Até amanhã